Fica amiguinhos do programa Bozo, antes de eu mostrar os caras que tem um pouco de Incentivar, não consegue né, a mobilidade é reduzida, quem pensa em, sem problema Bate ali ó, o William, nosso bike mecânico, visita lá bike mecânico E nós temos a honra hoje de encontrar o nosso amigo Eustáquio Carneiro né Ó, Eustáquio Carneiro, quantos anos? 73, 73 anos, olha isso aqui ó, olha o tanquinho do cara, tá menor que o meu É isso aí, mano Eustáquio vai correr ali na Nicanduva, olha lá ó, chegou o carro ali, satisfação mano Eustáquio, vai com Deus, boa corrida aí Mano William, você faz revisão nessas bikes elétricas aí também? Eu acho que o cabeça faz né Ô cabeça, você sai dessas, dessas mobiletes aí e come essas elétricas agora que é, tá bom pro meio ambiente né Muito bacana, e outra, você vai com a galera jovem ó, a galera jovem tá aí, é, consegue acompanhar, consegue acompanhar E aí mulherada ó, Patrícia Oi, bom dia Tudo bem? Bem Vamos pedalar? E a mulherada que não veio? Poxa gente, vamos ver, vamos pedalar, domingão É isso aí, pedal digital E aí, três gatos pingados, e quem não veio? É, nós, vem no vácuo Rapaziada, olha o Jai Móviski, a Tati Mano, o William é o nosso bike mecânico, rapaziada Dá uma dica pra vocês, quando você paga a revisão mensal Ah é? Você tem o apoio na estrada, entendeu? Eu vou fazer isso hein Cara de luvinha profissional hein Informação no Senai, informação no S-Mano É isso aí, visita aí ó, bike mecânico Tem aquele cara ali ó, pedala de bike mecânico J-R-V-T-I Precisa de uma revisão aí no seu PC? Chama o cara ali também É nóis É isso aí É isso aí De novo Isso aí, vai pedalar clipado, aí tira o pé do lado ao contrário E aí Jai Móviski? Muito bom o pedal aí E aí Will? Caiu Melhor coisa que caiu Ao contrário do câmbio Ainda bem Vem cá meu amor, levanta Vou te ajudar Agora eu vou ficar aqui Agora vai ficar aí ó, beleza Na volta a gente te pega aí Rapaziada, 16 graus Não deixa um sol te enganar Porque tá frio Estamos aqui na padoca A gente encontra os caras Os caras já vêm falar que a gente tá gordo velho Os caras comem pra caramba Olha lá É que ele devia torcer O que é Will? Não Vem lá Mas fala não Vem Jai Olha a Pati ali ó Nem fala ó Tá com a boca cheia Já tá, já aprendeu né Mas ali o meu ali ó Ó Dois na chapa e um brigadão Olha tem que ser pão sem casquinha cara Para manter Para de guiar E aí Estamos abastecidos Sobeu bastante? Tá até sem conseguir falar Já imóveis que vai para a Bertioga É nóis Manda um salve quando chegar lá para nós Mano Willian é o nosso bike mecânico Isso aí E aí Serra de volta ou por dentro? Vem cá com a patrô né É ela que manda né É Vamos ver ali Mas eu acho que é a serrinha Beleza? Eu achei que era uma mulher ali Mas é um tipo E é isso aí Pedal de tal Quem não veio? Perdeu Flávio seu bundão Estamos no cemitério da saudade E o meu pneu furou de novo Isso é a falta do selante Né mano Willian? Para o trás Vamos pela praça agora Se tivesse com o selante Teria furado Mas teria Fechado o furinho na hora Amanhã eu encosto lá Beleza? Ali ó Mortinha ó Mortinha da Silva Arruda É nóis É nóis Tchau Tchau Tchau